Agora vamos viajar juntos por aqui, porque chegou a hora da série Caminhos do Alto Vale. Vou mostrar pra você as belezas de Mirim Doce e Pouso Redondo, hein? Vai lá, balança aí pra mim. Começamos pelo coração do estado de Santa Catarina. Pouso Redondo, uma cidade de muita natureza, com cachoeiras que brilham o olhar de qualquer visitante. O melhor exemplo disso são as cachoeiras gêmeas da localidade de Alto Pombinhas, onde as duas quedas d'água seguidas formam um visual inesquecível acima da piscina natural, na qual os visitantes podem aproveitar para tomar banho. No local, um casal cuida da natureza e oferece espaços para camping, alimentação e lazer há seis anos, recebendo, principalmente no verão, milhares de visitantes. Eu vi que aqui era um lugar de uma natureza, um lugar de família, assim, para as nossas famílias virem aqui e olhar a natureza que nós temos hoje. E hoje isso aqui é uma natureza que bem poucos lugares têm. A gente até fica orgulhoso, quando aí chega, dão os parabéns pra gente, né? Que a gente está fazendo um trabalho bonito. Isso é um orgulho pra mim, vir aqui especificamente só pra vir aqui visitar. A gente até fica emocionado das pessoas virem aqui pra ver este lugar. E além das cachoeiras gêmeas do Alto Pombinhas, aqui na Serra do Ilhéus, fica essa bela cachoeira das frutas. Logo ao lado de uma hospedagem, que conta também com o serviço completo de alimentação, justamente, desse peixe tão maravilhoso que são as frutas. Tudo mantendo o contato próximo com a natureza e com a beleza que Ponto Redondo pode proporcionar. A gastronomia é o carro-chefe do local, com uma grande variedade de pratos à base de trutas. E tudo isso feito em meio à paz da natureza e aliado à hospitalidade dos pousos redondenses. Isso aqui foi um acontecimento que foi meio que por acaso. Eu comprei esse terreno aqui por causa de reporrestamento. Depois descobri uma água bonita aqui embaixo. Quando vi a água, vimos que era uma água fria, eu fui procurar conhecer um produto que se chamava truta. Eu não conhecia o peixe ainda. Então me disseram que pra truta precisava água fria e eu tinha água fria, eu achei que podia. É uma profissão que encanta. Que aqui, nós estamos aqui parados, esperando um público que vem realmente a turismo, a lazer. Então é pessoal que passa sem pressa, é pessoal que dificilmente te acha uma coisa errada. Então o que você tem que fazer? Fazer o melhor possível, fazer aquilo que você consegue e você tem realmente o público aí. Uma cidade simples e muito acolhedora. Assim pode ser definida Mirim Doce, a capital do melhor arroz. Um município que preserva a história, aproveita as belezas naturais e encanta a todos pela religiosidade e pela felicidade em receber visitantes e mostrar toda a natureza e a história preservada. Pode não parecer, mas Mirim Doce tem diversas opções pra você aproveitar a natureza, conhecer os costumes e descansar sem preocupações. A hospitalidade dos moradores e os encantos do campo tornam essa experiência ainda mais única, inesquecível e marcante pra quem tem o prazer de visitar a cidade. As belezas naturais são um grande orgulho do município, sendo aproveitadas tanto pelos moradores quanto pelos turistas, que são atraídos a Mirim Doce pelo visual único dos pontos turísticos, como o Morro do Funil e as Cachoeiras. Atualmente, a rota do cicloturismo é o carro-chefe que atrai muitos visitantes todos os anos, passando pelas belas paisagens e pelos arrozais da capital do melhor arroz. Mirim Doce é o melhor arroz devido à qualidade do arroz, no caso que foi feito há bastantes análises e tem a qualidade comprovada. E a gente tem arrozeiras, plantamos arroz, a gente tem cachoeiras em nosso município, bastantes atrativos turísticos. E o povo vem bastante pessoal de fora, é tudo organizado, feito cicloturismo, é servido um café colonial pro pessoal. Mirim Doce é o povo acolhedor, adotei isso aqui como o meu município e pretendo ficar aqui pelo meu resto da vida. O orgulho pela história é bem percebido nas falas dos mirim docenses, que fazem questão de lembrar e mostrar o que a cidade tem de melhor. Histórias que trazem a tradição de receber bem quem visita Mirim Doce e reforçam a importância de valorizar as origens e o presente. Eu tenho orgulho de dizer que Mirim Doce tem 68% da ADBG, 68% em mato preservado. Isso faz parte da boa convivência, mesmo com os estranhos, que são bem acolhidos. E são coisas que estão aí, que não devem ser destruídas, tem que ser preservadas e tem que ser mostradas. Se não, ela fica escondida. Sinto orgulho, sou nascido aqui. Sinto orgulho de estar vivendo aqui hoje ainda. Duas cidades com a natureza de brilhar os olhos, cidades de muita hospitalidade, Pouso Redondo e Mirim Doce se aliam dentro do Alto Vale do Itajaí, sendo destinos imperdíveis.